O console portátil Ambernick RG503 lança em 48 horas, pelo menos segundo o site oficial da Ambernick. Assim que a gente entra no site, eles têm aqui uma contagem regressiva e 15 dólares de desconto. Atualmente, o RG503 tá saindo por 135 dólares. E eu sei que preço relativo pode ser caro pra você, mas a verdade é que isso é barato pra Ambernick. A Ambernick é famosa por cobrar muito caro, por exemplo, o RG552 é quase o dobro do valor, é 226 dólares. E, por exemplo, o RG351M é 139, ou o MP é 146, ele tá mais barato que o M e o MP. E, ao mesmo tempo, ele é mais potente, tem uma tela melhor, uma ergonomia melhor, Wi-Fi 5 GHz, saída de vídeo. É uma surpresa, a Ambernick ter colocado esse preço é algo que eu não imaginava. Tô deixando aqui na descrição também o canal da Ambernick, vai lá, se inscreve no canal deles, deixa o like no vídeo deles, deixa o like nesse vídeo, se inscreve, clica no sino de notificação e vamos assistir o vídeo. Eu não falei agora no vídeo, mas o meu RG503 já tá a caminho, eu sou parceiro da Ambernick, eles já enviaram há alguns dias, já já a gente deve fazer um unboxing aqui juntos, eu não sei que cor eles me enviaram. Eu meio que quero que seja a cor... todas são bonitas, pra falar a verdade. Eu gostaria que fosse a cor azul clara, talvez. Ou o cinza clara, não sei, todos são bonitos. Ou o cinza escuro, todos são bonitos, todos são bonitos. Cada um tem sua beleza, eu achei. Eles não são de metal, eles são de plástico, apesar de parecer metal, um tipo de pintura que parece metal. Acho que é a mesma pintura que eles usaram no RG552. Os botões R2 e L2 são bem mais altos, parecem confortáveis. A parte de trás dele é ergonômica, isso eu não tinha percebido nos outros vídeos. Ela tem também um tipo de textura que parece que melhora o nosso grip. Tem duas entradas USB-C em cima, tem entrada HDMI. E olha essa tela. Dá pra enxergar, pelo menos eu que consigo ver, espero que consiga transmitir aí pelo vídeo também, que essa tela tem uma profundidade de preto muito bonita. Os pretos são mais bonitos numa tela OLED. Essa definição, essa qualidade tá muito bonita. E até essa opção de configurar tudo isso aí dentro é muito maneiro. Ele, galera, qual que é o diferencial dele? Ele é meio que do mesmo tamanho do PS Vita e ele tem a mesma tela exatamente do PS Vita. O que a gente espera dele é que a gente possa rodar jogos de PSP, o que o PS Vita também consegue fazer, mas o PS Vita não consegue dobrar a resolução. Enquanto ele, a gente vai conseguir dobrar a resolução com a tela do PS Vita. Em teoria, isso faria jogar jogos de PSP nele melhor do que no PS Vita. E aproveita os benefícios da emulação, que é a possibilidade de dobrar a resolução. Ele testa aqui uns jogos levinhos, que tem nada a ver. Não sei o que ele testa aí, esse jogo abriu um God of War de verdade. Mas esse aqui não é o God of War normal, é meio que aquele de... Acho que é o Smash Bros. da Sony, não é? Não sei que jogo é esse. Meteu 2x de resolução, barabim barabá, e o jogo fica bem mais bonito. Esse jogo específico tá rodando bem, mas às vezes o jogo de luta é mais leve mesmo. Não sei se ele só usa um truque. E, galera, olha, eu tô animado por esse console por um motivo. Ele tem... É, vamos criticar, vamos falar mal dele, vamos falar mal dele. Ele só tem 1GB de RAM. Poderia muito bem ter 2. Poderia, de repente, ter uma película na frente da tela, alguma coisa assim, que faz ela virar touch, sabe? Apesar de ser OLED, é uma coisa que transforma ela em touch também. Igual a gente tem ali no PS Vita. Porque assim a gente poderia instalar Android ali dentro, sabe? Android sem tela touch é contra a minha religião. 1GB de RAM não é muito, a placa não é das melhores, é um salto pequeno em comparação aos consoles anteriores. Mas, ao mesmo tempo, ele tá cobrando o mesmo preço do RG351M. O mesmo preço que eu paguei nesse daqui, eu vou pagar nesse daqui e é melhor. Ou seja, quem era cliente desse, esquece. Não vale mais a pena comprar um RG351M. O preço do RG351M vai despencar agora. Esse é o novo RG351M, RG351P, RG351... o que você quiser. Mesma faixa de preço e mais potente. Então, não tenho o que reclamar. A Umbernic me surpreendeu muito nesse quesito. Porque a gente conhecendo Umbernic é uma marca que cobra caro. É uma marca que sempre erra a mão no preço. Tava todo mundo chutando que ele ia custar o mesmo que o... Ia custar quase mil reais, ia custar o mesmo que um X18S, o mesmo que um RG552. E não, custa quase metade do RG552. Aqui no canal eu faço vídeo mostrando todos esses vazamentos e informações que a gente tem antes do console ser lançado. E tento trazê-los o quanto antes pra gente poder fazer unboxing e fazer vários testes nele. Descobrir o que tá funcionando ali dentro ou não. Aqui na descrição tem um link pro nosso Discord. Se você vai comprar o RG503, se você quer tirar dúvidas sobre qualquer coisa, passa lá. Tem milhares de retrogamers pra trocar ideia com você. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini e, como sempre, eu volto no instante.